Eu fui fazer essa pesquisa, Patrícia, porque tem embasamento, tá? Tá, é uma coisa que não é chutada. Com três especialistas nesse fashion-esque, que é o linguajar do mundo da moda. E olha só o que a gente descobriu. Você sabe o que é fazer o carão? Não. Eu achei uma bárbara, que eu testei, que fala bafo. Bafo. Foi muito interessante. Você aprendeu aqui, na Fashion Week? Aprendi, aprendi na Fashion Week. Quando a pessoa usa o tobege, o que quer dizer? Não sei, o que é? Tobege? Eu tô bebe, né? Só pode. Perto de você, o tobege, né? Você tá. Eu que sou preto mesmo, né? Eu tô preto. A jessigana é uma coisa meio hippie, meio otara. Mais desencanado com a moda? Desencanado, usa coisas mais desencanadas, não segue as tendências, é mais tranquilo. Você é magia cigana? Sou. É hippie, tem tricô, tem rasgado. Totalmente. Agora entendi o conceito. Adoro, adoro é uma coisa que é muito ouvida no meio da moda, né? Muito, porque alguma coisa que foi legal não é só adoro. Adoro é mais ou menos. Adoro, adoro, legal. Passou no nível. E quantos olhos eu tenho que botar pra falar que nem o povo da moda? Porque ninguém fala adoro, fala adoro, não é? São de 3 a 6, aí já fica perfeito. Com a boa medida, né? É, sempre. E aí